Novos casais, nova paisagem, novos desafios. Mas uma coisa permanece igual, a vontade de descobrir se o seu relacionamento tem futuro. Esse é o Se Sobreviver Case. Ai, chegamos! Meu Deus, até que fim! Finalmente chegamos. Meu Deus! Onde foi que alguém me meter? O look é esse mesmo? Acho que eu nasci eu com a roupa errada. Olha o meu cabelo, já molhando. Chico do céu! Cuidado com caranguejo. Caranguejo onde? Puta que pariu. Eu vi o tamanhinho do caranguejo e eu já não queria nem descer do barco. Mas aí o Chiquinho me deu força. Chegamos! Chegamos! Caralho! Dá pra não afundar. Cacete, Chico. Tá tudo ensopado. Cacete, Chico. Putz! Tô marcando tudo certo. Ah, minha cima? Vou dar um nome a ela. Golondira. Oi. 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 Prazer, Daylon. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ai, meu Deus do céu. Lorenzo. E aí? Tudo bem? Prazer, Daylon. E aí, gente? Meu Deus, será que é algum personagem do programa? Ou dois padres assim? Ele tava bem de frente, eu fiquei no meio do mato. Abandonar a gente no Sahara. Pelo menos aqui tá mais firme. Ô, mas que que é isso? Muita areia, Thiago. Pra lá. Pra lá pra onde? Só tem areia. Pra lá. Como é que tu sabe o que é pra lá? Só tem areia. Para de reclamar, cara. Tá reclamando, cara. E aí, Camila, tá tranquila? Cede. Ô, amiga, também. Passei a madrugada toda com sede. Agora, de manhã, estou com mais sede ainda. E já irritadíssima, porque tem que esperar a água ferver e esfriar pra tomar. Gente, que noite foi essa, hein? Pior da minha vida. Consegui dormir, não? Ele ficou em pele toda a noite toda. Aqui, ó. Eu vi você chorando. Não tinha o que fazer. É. Uma hora passou. Na hora que amanheceu, passou. Gente, eu acho que esse é o pior abrigo pra ficar. É. Vocês não acham? Me arrependi de ficar sem assucar aqui. Só que o abrigo aqui, ó. É só colocar mais capim. É nada. É muita areia, cara. Viagem, é muita areia. É muito vento, muito vento. É areia e o vento. É areia e o vento. É insuportável aqui. Ela hoje já tá me irritando um pouco porque, no início, a positividade, ela te ajuda. Mas quando você já tá muito destabilizado, uma pessoa muito positiva, ela já te irrita. Porra, não é possível que um bagulho tudo ruim e a pessoa tá achando isso aqui maravilhoso numa férias, numa coluna de férias. Mas você gostou daqui, né, Tati? Hã? Você gostou daqui. Gostei. Eu não escuto em nenhum momento uma positividade de sim, uma esperança, sabe? É sempre uma indisposição, é sempre uma reclamação. Vocês estão falando que aqui é o pior lugar do mundo, tipo assim. Ah, sim. Às vezes nem é. Às vezes o outro pode ser o pior. Pode ser pior. Mas eu prefiro me arriscar. É o que eu tô falando. Eu não quero ficar aqui. Prefiro me arriscar, tomar no cu. Mas eu prefiro sair daqui. Depois não reclame, tipo, né? Sim, sim. Você tem consciência, né, amigo? Eu tô te falando. Tá gravado. Tá. Boa sorte, viu? Gol! Me inala em energias positivas. Porra, falou tão bem do abrigo, então fica com o abrigo. Fica com o abrigo. Porra. Bora se ela me jogar aqui com o abrigo com o diabo. Eu quebro isso aqui. Os casais finalmente estão a caminho dos seus abrigos e acham que está tudo sob controle. Mas parece que tem mais uma surpresa chegando. O que é isso? Finalmente, o momento mais esperado. E aí? Ansiosa. Já. Tem um mapinha aqui, ó. Ai, socorro. Aqui. Acho que você quer o mapa. Vai, você lê. Sejam bem-vindos ao Delta do Parnaíba. Vocês são o Prisal Nômade e terão que escolher em qual abrigo vão passar os primeiros dias dessa experiência. O mapa mostra a localização dos quatro abrigos já habitados por outros casais. O teste radical para descobrir se estão prontos para a vida 3 acaba de começar. Encontrem um caminho e boa sorte. Caramba! Nômade! Fica pelado aqui, eu acho que com esse sol e essa areia aqui vai ser complicado. E aí? Vamos, né? Puta! Você também tem que tirar brinco. Hum, bem lembrada. Eu mais surpresa, assim, que a caixa trouxe para a gente foi a caixa da gente ser nômade, né? Exato. A gente realmente não esperava. É. Não enxeria. Mas pelo menos teve essa ideia da gente escolher o abrigo que a gente vai, né? É, isso foi legal. Eu acho que a gente pode ir logo na caixa, entendeu? Por quê? Será que tem alguma coisa lá? Eu tô com medo de ir. Por quê? Porque a gente ia hoje lá com... Porque tá gostoso aqui, entendeu? Fazendo a esterinha, fazendo o abrigo. Mas a gente ficou hoje e hoje lá mais cedo com o pessoal e não foi. Com o Dai e o Lou, né? E a gente não foi de mais cedo. Então pode ser que tenha alguma coisa lá, né? É, vai que tenha uma coisa boa. Também tem a questão que somos nômade, a gente também não sabe se vai ficar nesse abrigo agora depois da desistência, né? Dos meninos. Isso também deu uma balada emocionalmente um pouco, né? Porque foi nem 24 horas e aí eles já foram. E aí a gente tá pensando em melhorar o abrigo, mas também não sabe se a gente deve. Vai onde? É, pega aqui a linha aqui, ó. Vou botar a linha pra aqui, Thiago. Olha o sol, cara. Nossa, cara. Pra botar a linha pra quê, cara? Acaba logo isso aqui. Acaba logo pra quê? Tu tá alimentando a fogueira? Já falei, eu quero ir embora. Sendo comida viva aqui. Nem fechei o olho. Quero ir embora, quero ir embora. Por mim eu teria ido embora a outra. Fiquei aqui por causa de tu. Ficou da portada. Não dá nem pra deitar na areia. Fora a noite. Escuridão, breu. Que misericórdia. Passar a noite nesse abrigo foi uma experiência extremamente traumática. Muito bicho, muito inseto. Aí resumo, mais uma noite sem dormir. Pelo menos eu, tu também não dormiu, né? Não, nada. As dificuldades da vida selvagem jogam cada vez mais pressão no relacionamento de Camila e Tiago. O casal vai precisar de muita força mental pra continuar o desafio.